Música Na jornada lateral No quarto de sumir Vejo uma igreja no sinal de glória Vejo um muro franco e vou Pássaro, vejo uma grande Vejo um sinal Estrangeiro natural Coisa é natural Quando eu falava dessas flores Móvidas, quando eu falava desses nomes Óbidos, quando eu falava Desses temporal Você não me tratou Você não quer acreditar Mas diz ação do mal Você não quer acreditar E eu sei na terra Que não valeu nada não Tava tudo que fez não Cavaleiro negro que viveu milérios Cavaleiro vizinho de casa Procederão Oi, se os nomes irem seu mistério Oi, se os nomes irem seu glória Se eu olhava na janela Ela ferral O quarto de sumir Você não quer acreditar Mas diz ação do mal Você não quer acreditar Pois isso é tão normal Pois isso é tão normal Pois isso é tão normal